Olá pra você que está acompanhando o Grupo Norte de Comunicação e a programação do SBT. Eu sou Bárbara Mitoso, estamos começando agora o programa Sabatina, uma rodada de entrevistas com os candidatos à vaga de prefeito nos municípios do interior do Amazonas. Conosco, o cientista político do Grupo Norte de Comunicação, Davidson Cavalcante. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado Bárbara, agradeço. Bem-vindo também quem nos acompanha pelas plataformas do Grupo Norte de Comunicação, onde vamos hoje entrevistar os candidatos à prefeito de Novo Airão, município bem colado aqui também na nossa capital do estado. Exatamente. Já estamos aqui com o primeiro candidato que vai ser entrevistado, que é o candidato Victor Santos do partido Cidadania. Candidato, seja muito bem-vindo. Vou lhe explicar rapidamente a dinâmica. O senhor vai ter 10 minutos para responder as perguntas que vamos estar fazendo. Enquanto nós estivermos fazendo as perguntas, o seu tempo vai ser congelado, porque são 10 minutos seus, tá bom? Então já vou logo começar com a primeira pergunta, que é sobre geração de emprego e renda. A gente falando em geração de emprego e renda, em Novo Airão, a gente sabe que o turismo é muito forte ali, mas não é só nesse setor que há oportunidades, né? Quais são as suas propostas para incentivar, de repente, o empreendedorismo local, particularmente em áreas rurais e também bastante vulneráveis. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Grato, Bárbara, professor Davidson, a todo o Grupo Norte de Comunicação. Agradeço pela oportunidade, pela iniciativa de, de fato, estarem proporcionando aí que as pessoas possam conhecer melhor cada candidato aqui da região metropolitana de Manaus. Bom, sobre geração de emprego e renda, para Novo Airão é um tema muito importante. Hoje, é a realidade de vários municípios do interior do estado do Amazonas, uma dificuldade muito grande de se conseguir emprego. A maioria dos municípios tem como principal órgão gerador de emprego a prefeitura. E é meu objetivo acabar com isso, justamente fazer com que a iniciativa privada gere muito mais oportunidade. Então, a gente vai ter o centro de formação profissional. A gente sabe que Novo Airão é conhecida pela cidade, por ser uma cidade turística, mas o que se gera, de fato, para as pessoas mais humildes é muito pouco. Então, a gente precisa qualificar para que os grandes hotéis possam, de fato, empregar as pessoas de Novo Airão. Além disso, a gente também tem como carro-chefe de uma das nossas propostas a geração de crédito. O crédito de 20 mil reais para que as pessoas possam abrir o próprio negócio. Eu sempre cito nas reuniões, como exemplo, uma amiga que abriu um restaurante e que no começo só tinha apenas duas cadeiras que ela servia ali, o almoço. E hoje, já puxou para trás, já fez também mais um andar. É um restaurante com uma comida simples, mas de extrema qualidade e que hoje gera emprego para quatro pessoas. Então, de um negócio, são quatro empregos gerados. Então, essa vai ser a nossa principal bandeira, fazer com que o pessoal tenha capacidade de empreender com qualificação técnica e também com incentivo, com esse empurrão da prefeitura para gerar muito mais oportunidade. Candidato, você está falando de gerar emprego, gerar renda, movimentar também o polo turístico de Novo Airão. Claro que para chegar a Novo Airão, você precisa ter transporte qualificado. E isso não só dentro do perímetro urbano, mas tem as zonas rurais, tem o deslocamento de Manaus até Novo Airão. Eu conheço bem aquela estrada. Então, obviamente que sempre há um gargalo para qualquer prefeito a questão da melhoria do sistema de transporte público. Quais são os seus projetos e alternativas de mobilidade, já que tem o rio ali próximo, para melhorar esse deslocamento até o município? Perfeito. A principal porta de entrada do município de Novo Airão é a estrada. É a M352, que liga Novo Airão à Manacapuru. É a nossa principal via de acesso e precisa estar em boas condições para que Novo Airão possa se desenvolver. Então, para que se chegue às mercadorias, até lá a gente utiliza a estrada, através ali com os caminhões, para chegar às mercadorias até o comércio e principalmente para os turistas, que é o que nos dá boa parte do movimento que gera bastante emprego, muita renda para Novo Airão. Nossa estrada hoje já está sendo revitalizada pelo governador Wilson Lima. Eles fizeram já no ano passado cerca de 20 quilômetros e esse ano já tem cerca de 23 prontos. Nesse ritmo demoraria mais dois anos para que a estrada ficasse totalmente revitalizada, mas já está sendo feito. A grande outra forma de se chegar no município é através da via hidroviária. Hoje, poucos passageiros chegam de Novo Airão dessa forma. Então, através dos ônibus e dos táxis interurbanos é como se chega principalmente. Mas hoje a hidrovia ainda é uma alternativa muito importante, principalmente para o transporte de mercadorias, para poder abastecer a cidade. E a gente deve sempre conservar a estrada em boas condições, que é a nossa principal via, como eu disse, mantendo ela trafegável. A gente não pode também só ficar esperando a responsabilidade do governo do Estado, que já está fazendo a parte dele, mas que ainda demoraria para terminar a estrada. Em contrapartida, esses dois, três que já fizeram, do início e do final, ainda tem ali cerca de 60 quilômetros em péssimas condições. Muito buraco, causando acidentes, inclusive. Então, a prefeitura tem que fazer a contrapartida dela, deixar trafegável. Você não precisa deixar ficar a estrada parecendo um queijo suíço, esperando o governo do Estado trabalhar, enquanto fica sentado sem fazer nada. A prefeitura anunciou que teria comprado 180 toneladas de asfalto, mas a gente não chegou a ver esses caminhões lá, realmente com toda essa quantidade. Então, seria um compromisso meu manter a estrada 100% trafegável todo o tempo, limpa, limpa, parar de jogar lixo na beira da estrada, porque o nosso lixão no quilômetro 13 já está invadindo o asfalto, já tem lixo e urubu e cachorro na beira da estrada, inclusive proporcionando essa questão dos acidentes. Então, a gente vai simplesmente deixar trafegável dentro da cidade e estimular o pessoal que já trabalha, que é principalmente os mototáxis. A sociedade é uma cidade plana, é uma cidade onde ou você chega a pé, ou de bicicleta, ou de moto, em todos os lugares. Então, a gente vai estimular também o pessoal que trabalha, gerar oportunidade para o mototaxista, os pais e mães de família que dependem desse meio para sustentar as suas famílias, através dos convênios com ele, que já cheguei a conversar, pedi a opinião na hora da construção do plano de governo e foi feito um compromisso junto com eles de que nós utilizaríamos também essa forma de transporte dentro do município. Candidato, um outro tema muito importante também são os impactos climáticos, ainda mais nesse cenário que a gente se encontra hoje, né? Essas mudanças climáticas, ora a gente enfrenta a enchente, ora a gente enfrenta a seca, queimadas, fumaça, tudo isso. Então, o que o senhor propõe para proteger a população e mitigar os impactos ambientais em Nova Irã? Perfeito. Nova Irã tem um problema muito sério com isso. Ontem mesmo, a gente estava andando nas ruas, quando chega de noite, aquilo que a gente acha que é uma neblina, mas na verdade é fumaça. Fumaça pura nos lares dos aeronenses, prejudicando a saúde, principalmente das crianças e dos mais idosos. E tudo isso causado por incêndios, muitas vezes que perde o controle. O agricultor, e eu sei bem disso porque eu também sou agricultor, sou do setor primário, precisa limpar ali o seu terreno e muitas vezes acaba atacando fogo, mas perde o controle. Nessa estiagem, está tudo muito seco, então acaba invadindo o terreno dos outros e acaba de fato causando um prejuízo muito grande nessa questão da fumaça. Além disso, outra fonte que tem queimado bastante, outra fonte de fumaça é o nosso lixão. Nova Irã tem um lixão a céu aberto, na verdade tem dois e é fogo constantemente, constantemente. A Prefeitura pouco faz em relação a isso. Nós vamos primeiro acabar com esse lixão a céu aberto. O Ministério Público Federal já, inclusive, notificou a Prefeitura para que fizesse isso. A Prefeitura, até o momento, nada fez. Nós vamos fazer o aterro sanitário, nós vamos trabalhar com a reciclagem e vamos evitar que esse tipo de problema aconteça. Uma cidade que é conhecida pelo turismo ecológico, simplesmente não pode ter um lixão a céu aberto, principalmente um lixão a céu aberto pegando fogo. Essa questão da estiagem também tem afetado bastante as pessoas, principalmente nas comunidades ribeirinhas de Nova Irã. Ano passado a gente teve uma seca histórica e, mesmo assim, já a gente está se passando aí um ano e as comunidades de Nova Irã, a maioria delas, continuam sem poço artesiano. Ano passado, as pessoas foram para a lama e foi necessária a doação de água potável através de garrafas, pet, para chegar até essas pessoas e, até o momento, a gente não tem sequer uma fonte nas comunidades de forma direta. Então, assim, a gente vai completamente acabar com isso. Meu compromisso é com Nova Irã. Eu, enquanto filho de Nova Irã, nascido, amigo das pessoas, das comunidades, não vou deixar que meus irmãos aeronenses passem por isso. Então, para o agricultor não precisar mais queimar, a gente vai mecanizar a terra com as patrulhas mecânicas para poder evitar a utilização do fogo. Para ajudar na falta, na questão da crise hídrica nas comunidades, nós vamos perfurar poços artesianos em todas as comunidades, para que a pessoa não precise mais passar por essa necessidade. E, em relação ao lixo, perto da cidade que queima, que é uma grande fonte poluidora, nós vamos também resolver isso com inteligência, com investimento, com reciclagem e gerando muito mais emprego e renda, também nessa parte, através do beneficiamento dos materiais recicláveis. Candidato, outro tema importante para ser tratado é a saúde pública. Eu confesso que, quando eu vou ao interior, eu me assusto com a estrutura de saúde, às vezes, por uma questão logística e também pela falta de especialistas, de médicos. Grande parte são clínicos gerais, tem também a estrutura de atendimento da zona rural. E isso é um desafio que qualquer prefeito do interior em Novo Ayrão não é diferente irá enfrentar em 2025. Além de evitar o colapso do sistema de saúde da capital amazonense que a gente viu durante a pandemia. Quais são os seus projetos para melhorar a saúde básica em Novo Ayrão? Perfeito. A obrigação do município é a atenção básica. Mas eu acredito que o município de Novo Ayrão, hoje, pela receita que tem, que nos últimos seis anos administrou mais de 500 milhões, que agora recebe também o royalties do gás, que já recebeu mais de 26 milhões, o município já tem condição de, de fato, assumir a responsabilidade a mais para si. Hoje a gente transfere, basicamente, qualquer paciente de acidente de moto para Manaus e sobrecarrega o sistema de saúde da capital. A gente não pode mais passar por isso. Por isso colocamos no plano de governo a construção de um hospital com 60 leitos, um hospital com TI, que até hoje nós não temos. Nós teremos profissionais qualificados, médicos especialistas para atender as pessoas, para que a gente não precise mais ficar transferindo ninguém. No interior a situação é mais complexa. Tudo que se tem é um agente de saúde com o de pirona para passar na casa de alguém. Se tiver qualquer problema mais grave, tem que levar até a sede do município e depois esperar dois, três dias para liberar a gasolina para o camarada poder voltar para a sua comunidade. Isso também vai acabar. A gente vai investir em tecnologia, vamos investir em cabines de telemedicina para que as pessoas tenham direito e acesso à consulta já nas comunidades. Também a construção da UBS fluvial para que ande nas comunidades levando a atenção básica, levando também cuidando da saúde bucal, que é extremamente importante, extremamente importante para o município. Então, de fato, a gente vai garantir a saúde aos aeronenses. É extremamente importante. Eu, como morador de Nova Irão, dependo também da saúde. Quando fico doente, vou no hospital em Nova Irão, vou na UBS em Nova Irão. Então, eu preciso que a cidade, de fato, funcione e que a saúde tenha qualidade. Perfeito, candidato. Estamos a menos de dois minutos aí do seu tempo. O último minuto você pode usar para considerar funções finais. Mas eu queria emendar aí numa pergunta para o senhor, que é sobre quais são as suas medidas para melhoria na segurança pública, para reduzir ali a criminalidade. O que o senhor pode fazer dentro da sua gestão? E aí o senhor já pode emendar nas suas considerações finais. Perfeito. A segurança pública é extremamente importante. Hoje, Nova Irão virou também rota do tráfico internacional de drogas, infelizmente. E tem cooptado, o crime tem cooptado muitos jovens aluenses para essa vida que é, com certeza, muito prejudicial a toda a sociedade. Então, nós vamos garantir a oportunidade. O jovem, se tiver emprego, se tiver ocupado, se tiver oportunidade, ele não precisa ir para o mundo das drogas. E hoje, como jovem, eu também tenho esse compromisso de gerar oportunidade para todos os demais. E olha, eu vou ser bastante sincero. Vou ser bastante sincero. Esse é o principal problema de Nova Irão hoje. É as drogas. São as drogas. E nós vamos acabar com isso. Sobre crimes violentos, nós não temos bastante. O principal crime que nós temos lá é o furto. Para isso, é o sistema de monitoramento inteligente, sistema de câmaras e também chamar os concursados da Guarda Municipal. Inclusive, na verdade, muito mais do que o número de aprovados. Porque hoje, a lei estabelece que para os municípios de até 50 mil habitantes, o efetivo da Guarda Municipal pode ser de 0,4% da sua população. Então, a gente tem pelo menos 60 vagas. 60 vagas e hoje acabou de ser feito o concurso. E irei garantir que todos serão chamados. E quero aqui pedir essa oportunidade de você, aeronense, assim como eu, para que me dê a oportunidade. Para que o jovem de Nova Irão possa, de fato, mostrar muito trabalho. Eu sei que esse é o início da minha vida política. Então, eu não quero chegar lá e fazer besteira, porque senão minha vida acabou. Eu quero, de fato, chegar lá e fazer bem feito. Mostrar que é possível fazer muito mais com menos. Com o mesmo dinheiro que o Nova Irão tem, nós vamos gerar muito mais oportunidade para todas as pessoas. Então, eu agradeço, de fato, a oportunidade e peço que lá no dia 6 de outubro, a gente possa confirmar esse 23. Terminou o seu tempo, candidato. Muito obrigada pela sua disponibilidade de vir até aqui, conceder a entrevista. E para você que está nos assistindo, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui outro candidato de Nova Irão. E para você que está nos assistindo, daqui a gente vai trazer aqui outro candidato de Nova Irão.